Olá, meus amores! Good morning! How are you guys? Are you great? Are you happy? Eu espero que todo mundo esteja bem. Sabe por quê? A nossa aula de comemoração ao dia da criança já vai começar! E eu vou esperar por cada um de vocês, tá bom, meus amores? Bye-bye! Hello, meus amores! Good morning! How are you? Are you happy? Yes? So, if you are happy, make a happy face. Let me see your smile, your happy face. Yes! Esse sorrisão tão grande, não é? Porque quem tá feliz tem que ter um sorriso bem grande, ó, de orelha a orelha, não é? Isso mesmo! Meus amores, esta semana nós vamos ter uma programação diferenciada, tá certo? Eu não preparei nenhuma atividade no caderno, no livro, nada. Por quê? Porque nós vamos celebrar a semana da criança. E eu tenho pra vocês aí dois desafios. O primeiro desafio é, vocês irão vir para a webconferência com uma roupa muito legal, muito engraçada, olha só, uma roupacinha como a minha, ó, florida, tá certo? Prepara aí, prepara aí. Tia, eu tenho a máscara do Homem-Aranha, eu posso usar? Pode? Tia, eu tenho o vestido da Frozen, eu posso usar? Pode? Faça do seu jeito, venha bem bonito, hein? Gente, eu fiz uma webconferência que eu pedi para os alunos virem desse jeito. Vocês não sabem o que aconteceu. Eles vieram muito lindos, todos, cada um de um personagem diferente. Foi maravilhoso. E eu quero ver a mesma coisa com vocês, tá certo? Prepare aí a sua roupa bem legal. Outra coisa, olha só, a segunda coisa é, você vai separar aí um brinquedo que você não usa mais, tá certo? Traz um brinquedo que você não usa mais e deixa aí pertinho de você, porque eu vou ter outra missão. Só que essa outra missão, eu só vou explicar na hora da webconferência, tá certo? Então, ó, traga a sua alegria, traga o seu pompom, se invista de uma forma diferente, porque vai ter um desfile. Quem aí vai caprichar mais? Eu quero ver. Quero ver a criança que vai vir mais bonita. Eu não vou nem reconhecer, tá certo? Capriche mesmo, traga pompom, traga pito, que nós vamos celebrar essa fase tão maravilhosa que é a infância. Tá certo, meus amores? Olha só. A big kiss. Vejo vocês mais tarde, tá bom? Caprichem! Bye, bye! Bye, bye!